Um policial militar e mais um homem, ambos acusados de terem participado de um estupro coletivo, foram soltos depois de uma decisão da justiça, viu? O Ministério Público denunciou os dois pelo crime contra uma jovem de 25 anos que estava numa festa em Águas Lindas de Goiás. A repórter Larissa Batista está de volta e tem mais detalhes, Lari, qual que foi a versão que a suposta vítima contou, então, à polícia? Pois é, Ari, mais um capítulo para essa história, para esse suposto estupro coletivo que a gente acabou trazendo com bastante detalhe para o pessoal que nos assiste. Já para quem estiver nos assistindo relembrar esse caso, ele acabou acontecendo em outubro do ano passado e realmente tomou muita repercussão, pois essa jovem de 25 anos acabou relatando, indo até a polícia para dizer que tinha passado por um estupro coletivo dentro de uma festa em Águas Lindas. Segundo o próprio depoimento dessa possível vítima, ela estava nesse ambiente, nessa festa, ingeriu um pouco de álcool e acabou sendo encaminhada para um quarto por duas mulheres. Depois disso, ela ficou desacordada por várias horas e depois acabou voltando ali a um pouco de consciência, vendo, nesse momento, um homem que seria esse policial militar aqui do DF. Ela relatou no depoimento que teria sido ameaçada com uma arma de fogo e, por isso, foi obrigada a ter relações íntimas com esse policial. Outro detalhe que ela trouxe é que esse policial não seria o único dentro desse quarto. Foram pelo menos seis pessoas citadas por essa vítima. Ela acabou comentando que todos eles teriam agido com muita violência, ela ficou até machucada, relatou que teria ficado machucada e permaneceu ali durante aquele quarto, durante esse tempo, dentro desse quarto. Ela relatou também que pediu por muito socorro, pediu ajuda das pessoas que estavam nessa festa, mas ela não teve essa ajuda durante esse período que ela pediu por socorro. Só depois de muitas horas que ela conseguiu sair desse quarto, já era a luz do dia depois dessa festa. Então, ela foi socorrida por alguns membros que estavam nessa festa, algumas pessoas que estavam nessa festa e também pelo corpo de bombeiros. Por conta da acusação grave de que teria passado pelo menos seis pessoas durante aquele momento, durante esse quarto, enquanto ela esteve lá, ela acabou sendo encaminhada para a Polícia Civil, onde acabou prestando o depoimento e também relatando, identificando esse policial militar e também uma outra pessoa, um outro homem que também estava no momento que acabou acontecendo esse possível estupro coletivo. O Lari, o tempo todo os suspeitos mantiveram o pé ali, bateram o pé dizendo que nada disso tinha acontecido, né? Que eram de fato inocentes. Agora, eu queria saber o seguinte, então, todos estes que estão ou estariam supostamente envolvidos, estão liberados, estão em liberdade? Exatamente, Ari, a gente teve uma audiência de custódia no início dessa semana, onde o policial militar e esse outro rapaz, esse outro homem, foram escutados. Mas foi relatado pela própria justiça que houve uma dificuldade em conseguir contato com essa vítima de 25 anos. Então, eles seriam, né, esses dois acusados aí pelo Ministério Público, seriam escutados pela justiça, pelos juízes, para tentar se continuarem sendo presos ou não, porque eles estavam presos desde outubro do ano passado. E quando essa audiência acabou acontecendo, eles não foram, tiveram, na verdade, aí a liberdade, né, prometida pelos juízes, por conta realmente dessa vítima não ter comparecido, não ter relatado novamente o que teria passado. Então, por isso, os juízes acabaram acreditando que o depoimento dado por esse policial e também por esse outro membro era, sim, correto. Então, por isso, o que a gente tem de informação apurado, inclusive com o advogado do policial militar, é que ele já está em liberdade, ele já saiu da carceragem da Polícia Civil, mas esse outro membro ainda segue aí aguardando alguns trâmites para ser liberado. Tá certo, Lari, muito obrigada pela sua participação, excelente trabalho para você, viu?